Olá, sejam muito bem-vindos! Nesse vídeo vamos falar de alguns testes do BuzzFeed aqui é uns testes um pouco diferentes, meio estranhos e eu vou deixar o link do teste aqui na descrição do canal e vocês fazem esses testes e eu quero saber o resultado que deu pra cada um de vocês aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá! Quem aqui nunca pensou? Aquela dúvida, quando você acorda e fala meu Deus, que batata eu sou? Quem nunca falou, meu Deus, eu sou uma batata, mas eu não sei qual batata, na verdade, eu sou? É uma dúvida cruel. Agora vamos descobrir que batata eu sou e eu quero saber que batata você é. Que tipo de batata você é? Escolha um outro tipo de batatinha, porque isso é uma coisa que faz muito sentido. Purina de batata com alho, batata frita, batata assada, batata recheada, batata gratinada ou panqueira de batata. Qual batata você é? Bom, eu? Batata você é não, é pra escolher, né? Porque eu sou mó diferentona. Batata frita. Como a última pessoa para quem você mandou mensagem, te descreveria? Descreveria. A última pessoa que eu mandei mensagem foi pra minha amiga. Ela me acha, tipo, muito legal. Ela me acha tudo isso aqui. Ela me acha divertida, leal, criativa, fofa e lindo. Menos teimoso. Ela me acha tudo isso daqui. Vamos lá. Leal. Qual seria um péssimo sabor para qualquer batatinha? Azeitona. Ostra. Milho doce. Milho doce. Existe milho doce? Até que parece aquelas pílulas de remédio da minha avó. Algodão doce. Coentro. Ou maionese. Acho que é ostra, né, gente? Não tem nada a ver a ostra aqui com a ostra. Tá ficando com sede? Oh, meu Deus! Que tal uma bebidinha? Você prefere um refrigerante, uma cerveja, um suco verde, um chá gelado, um café ou água? Água. Água? Não, água não. Será refrigerante. É, 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 é. Refrigerante. Escolha algo doce para acompanhar. Cheesecake. Sorvete. Pente gâteau. Pipoca. Pipoca dica? Pipoca disse? Cara, o BuzzFeed não sabe escrever, não. Pipoca doce? Bala de gelatina ou cookies? Olha, cheesecake é um cheesecake, né? Bem feito, é o nosso cheesecake. Quando você come batatinha, coloca algum molho ou pastinha nele? Sim? Não? Depende da batata. Sim, sim. Eu coloco tudo que tiver. Coloco cheddar, catupiry, molho barbecue, ketchup. Chupi, queijo, bacon, calabra, põe de tudo. Finalmente, diga qual lanche você comeria com sua batatinha. Qual lanche? Sanduíche de peito de peru, sanduíche de patê de atum, sanduíche de presunto e queijo, cachorro quente, queijo quente ou sanduíche de almôndegas? Gente, mas ninguém pensou em colocar um hambúrguer aqui? Ninguém pensou. Não é um hambúrguer, McDonald's e o que? Batata. Mas ninguém pensou nisso. Não. Ah, eu acho que... Ah, gente. Cachorro quente, eu acho. É hambúrguer, mas também cachorro quente. Você tirou o batatinha sabor salsa e cebola. Nossa. Salsa e cebola. Espero que pelo menos seja uma Ruffles, né? Você é aventureiro. Não, não sou aventureira. Morro de medo de pular um buraco. Não, não sou aventureira. E segue seu próprio caminho. Pertei que segue, vou seguir o caminho de quem? Na verdade, você detece as pessoas do tipo Maria vai com as outras e prefere ser líder na situação. Não, qualquer uma de mim me leva pra onde quer. Não, sou muito fácil de ser manipulada. Às vezes você mistura as coisas que não tem nada a ver. Ah, não. E ou é incrível ou um frac... Quê? Você mistura as coisas que não tem nada a ver. E ou é incrível ou um fracasso total. É, 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 é. De qualquer maneira, você está sempre testando os limites. Não, eu não sou cebola e salsa. Não sou. Errado. Errou. Não sou. Eu sou uma batata com chá e delicadeira do peri. Não sou salto. Ele não sabe nada. Nada sobre mim. Não sabe nada mesmo. Outro teste, assim, que é pra sua vida. Teste importante pra todo mundo. É o quê? Qual emoji de cocô você é? Que pra mim só tinha o quê? Um emoji de cocô. Tem mais que um emoji de cocô? Vamos lá. Marque um número... Um número de 1 a 12. Coloca 4, que é o dia do meu aniversário. Escolha um lugar do mundo para estar agora. Tipo, na Austrália. Escolha um gatinho para chamar de seu. Eu vou colocar o 5 porque foi meu primeiro gato e o primeiro amor que eu tive com gato. Em vez de amar gato, eu amo gato e que morreu. Agora escolha um cachorro. Deixa eu ver. Ah, esse oito aqui é bonitinho, né? Marrom, chocolate. Mas um também é bonitinho. Ah, então eu tô bonitinho. Eu quero todos. Oito. Marquei não escolher mais um animal. Mais um animal. Ah, um burrinho. O burrinho é bonitinho. Burrinho. Pra terminar, marque um coração e mande os cachorros ficarem quietos. Mas o que tem a ver, gente? Eu vou escolher um coração para saber que emoji de cocô eu sou? É o oito, né? O oito parece que tem mais amor. Não sei. Ai, emoji de cocô com os olhos de coração. Tá achonado, bebê? Não, não tô achonada. Mas ok. É um cocô bonitinho. Pelo menos só um cocô bonito. E já parou pra pensar que tipo de peido você é? Que tipo de peido você é? Bom, vamos lá. Escolhe uma busanta. Bom. Eu tenho que escolher uma bunda parecida com a minha? Mas olha que não parece cabelo, não. Ela tá louca, parece a minha. Sabe como eu sou mulher? É a única bunda de mulher que tem essa aqui, né? Escolhe uma palavra sinônima de peido. Bufa, pum, traque. Traque? Traque não é aquela que a gente tem aqui, da traqueia aqui do pulmão? Pum. Escolhe um alimento famoso por causar gases. Feijão, repolho, ovo cozido, a batata doce, feijão. Mas vamos que eu gosto mais de feijão. De tudo é que eu gosto mais de feijão. Escolhe um gás nobre. Argon, hélion, cripton, radon. Tô ótima pra gás nobre. Ah, tá aqui embaixo, ó. Argonio, hélio, criptonio ou radonio? Eu acho que o que eu vou querer é criptonio. Porque o criptonio, ele lembra a criptonita. Foi em algum lugar horrível para São Terpum. No elevador, ônibus lotado, no motel ou durante o almoço? Cara... Acho que no motel, né? Por quê? Porque só tá duas pessoas. Você não tem nem como você falar que foi outra pessoa. Nos outros lugares você consegue disfarçar e falar assim, ó, não fui eu. Mas no motel, meu amor, né? Ou foi você ou tá alguém escondido no bairro da cama, não é mesmo? Escolha um nariz. Um nariz. Não, esse quarto aqui. Finalmente, você seca a mão amarela? Nossa, essa é antiga. Não tô com a mão amarela. Quem é só um peito escandaloso? Você é uma escandalosa, mas ainda... Você é um peito escandaloso. Caramba, eu sou uma bufa. Você é um peito que, nossa senhora, que ela destronda qualquer coisa. Você é daqueles exibidos. Você é awesome. Você vai fazendo alvoroço. Você é awesome. E avisando que chegou, não era chegar. Quem te solta, levanta até a perna, que é pra te dar ainda mais destaque. Imagina, gente. Quem me solta, levanta as pernas. Nossa. Talvez seja isso mesmo. Talvez seja. Imagina você vai alguém levantando as pernas porque me soltou. E agora, pra você que adora o miojo, tá na hora de saber qual miojo você é. Bom, vamos lá. Olha, se sair aqui que eu sou tipo galinha, eu vou ficar muito puta com o BuzzFeed. Tô com muita puta. Vamos lá. Qual é o ponto ideal para o miojo? Mole e pastoso. Molinho. Ao dente. Vai jogar um dente lá dentro, uma dentadura, berbiojo. Cru. Quando vira uma coisa só. Ou seja, né? Queima vira o quê? Todo pó de uma maçaroca. O que importa é se dá pra comer. Ah, eu acho que... Mole, né? Apesar que cru também é gostoso. Realmente, o que importa é que dá pra comer. Bom, o que importa é que dá pra comer, né? O que importa é isso. Você geralmente come o seu miojinho... Onde, miojinho? Não sei falar mais. Miojinho ontem. Gente do céu, volta que tá dando tilt. Você geralmente come o seu miojinho onde? Prato raso? Prato fundo? Panela? Ou caneca? Quem come miojo na caneca, gente? Quem come miojo na caneca? Se você come miojo na caneca, vai se tratar. Ah, eu olho no prato ao fundo. Qual acompanhamento você usa para deixar o seu miojo mais gostoso? Ovo, requeijão, salsicha, queixo mussarela, azeite orégano ou nuggets? Hum, ovo? Eu ponho ovo. Como você definiria o seu gosto musical? Suave, forte, intenso, diverso, exótico ou clássico? Diverso. Cada dia depende do meu humor, entendeu? Cada dia é uma coisa diferente. Qual seria o péssimo sabor para miojo? Wasabi, mel, brócolis, batata doce, carvão ou manteiga? Carvão? Mas cara, eu prefiro comer carvão do que comer wasabi. Wasabi é pior. Ao preparar o miojo, você joga o caldinho fora? Não. Qual desses pratos você gostaria de comer agora? Hambúrguer de miojo, torta de miojo, pretos do miojo, tempurá de miojo, omelete de miojo, bolinho de miojo? Nenhum. Nenhum. Eu acho que é hambúrguer de miojo. Por quê? Porque hambúrguer de miojo é bom. Qual bebidinha fica perfeita com miojo? Suco de laranja, coca-cola, água da torneira, chá gelado ou cerveja? Coca-cola, sem dúvida. Você tirou o maior galinha caipira? Pô, eu sou miojo sabor galinha. Galinha! Caipira. Você é exigente e podre de chique? Ai, eu sou um charme. Ai, senso. Você sabe aproveitar o melhor da vida? Ai, eu sei. E o melhor do sabor de miojo? Ai, eu sou. Ai, gente, eu me descobri que eu sou galinha caipira. Ai, gente, me chama. Mudei o nome do canal de novo. Vai ser galinha caipira. Lorelayne galinha caipira. Me chama de galinha caipira que eu sou seu miojo. Amei, gente. Sou galinha agora. Adorei. Chique demais. Chique demais. E agora vamos para o último teste. Que é o quê? Uma nota para o seu beijo. Vamos ver qual é a nota do meu beijo. Vamos lá. Vamos ver se é isso que justifica a minha solteirice. Ó, faça essa prova oral e daremos uma nota para o seu beijo na boca. Escolha um verso musical com boca. Meu bem, você me dá água na boca. Eu vou enfiar uva no céu da sua boca. Nossa, mas alguém enfiando uma uva na sua boca? Tipo, uma uva. Vai ser doido. Quando tão louca, me beija na boca. Me ama no chão. Ou beija eu. Beija eu. Beija eu, me beija. Mas aí tá aí. Meu bem, você me dá água na boca. Escolha uma boca meio nada a ver. Mais nada a ver do que esse teste. Boca Junior. Boca de lobo. Charlie Brown Junior. Boca extraordinária. Não, mistério. Extraordinária não. Ordinária. Ou boca diurna. Não, eu gostei dessa tentadura aqui do Charlie Brown Junior. Escolha uma letra da palavra boca. B. Escolha a boca mais sensual. Essa boca aqui parece um fiofó, gente. Essa quarta boca aqui. Boca feia. Eu acho um, sei lá, um fiofó triste. A minha palestra da linguinha. A segunda da linguinha. Escolha uma expressão com boca. Com a boca. Fulano tá na boca do povo. Com a boca na botija. Esse aí fala mais que a boca. Acho que esse aí fala mais que a boca, né? Que é o que geralmente minha família inteira fala de mim. Escolha uma comida para cair de boca. Pizza, chocolate, hambúrguer e batata frita. Nossa, eu quero cair de boca em todos. Mas batata frita ainda é minha preferida. Você tirou 12 de 10. Então não tem nada a ver. Por que eu tô solteira? Então, pô. O beijo na sua boca é alucinante. Certo, pessoas? Não sabem o que estão perdendo. Gente, é maravilhosa. Maravilhosa. Gente, eu sabia. Sou muito boa nessas coisas. Muito boa. Muito. Bom, agora é a vez de vocês fazerem esses testes. E deixa aqui no comentário quais foram os resultados desses testes. Eu quero saber o tipo de batata que vocês são. O tipo de peito que vocês são. Mio. Eu quero saber tudo. E deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E não se esqueçam que todo dia, meio dia, tem vídeo novo no canal. Espero por vocês amanhã. Façam maratona aqui do canal. Tem vários vídeos. Vídeis. Tem vários vídeos muito legais. E espero por vocês. Beijos. Tchau.